O canal do César Augusto, eu vou pra Libertadores! O canal do César Augusto, eu vou pra Libertadores! Eu vou pra Libertadores! O canal do César Augusto, eu vou pra Libertadores! Eu vou pra Libertadores! Eu amo tudo que foi! Você é minha paixão! Você é minha paixão! Nunca irei te abandonar! Você é minha paixão! 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 Eu vou pra Libertadores! Eu vou pra Libertadores! Eu vou pra Libertadores! Me amarei, me amarei, me amarei Só tem amado que torou Você é minha razão, você é minha paixão Nunca irei te abandonar Sempre estarei aqui, vivando contigo Você é minha razão, você é minha razão Você é minha razão, você é minha razão Você é minha razão, você é minha razão Eu voo, now breatharei Me amarei, me amarei Se eu sua minha razão, você é minha razão Eu voo, now breatharei Júsa, Júsa Júsa, Júsa Júsa, Júsa Júsa Júsa, Júsa 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 Júpa Júsa Júsa Música 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 Música